Não são os guys da Williams, mas todos aqueles que estão lá na pista, cara. E lembrando que nos treinos livres o cronômetro não dá um par, a maneira vermelha continua andando. Exatamente, já que o vídeo é exatamente, por isso que eu falei, atrapalha todo mundo. É, Clé, o negócio não tá bom do teu lado, não. Aconteceu, foi verdade. Eu não sei pelo óleo da forma de a forma que ela entendeu o que aconteceu. Na hora que ele deu o pé pra retomar a velocidade, um abraço, foi bom. Mas, claro que pode ter sido o óleo ali que o Sérgio Pérez deixou naquele trecho. Foi exatamente naquele lugar ali, inclusive, onde o Latifi rodou e bateu na barreira de pinhas. Estamos com a bandeira vermelha, mas o relógio está na regressiva. A pista, nesse momento, Rafa, subiu para 46 graus. Com a movimentação de pista, a entrada dos carros...